Com Tua mão, meu Senhor, segura a minha Pois não me atrevo, passo só Sem Teu amparo, sem Teu apoio Com Tua mão, meu Senhor, segura a minha Pois não me atrevo, passo só Sem Teu amparo, sem Teu apoio Eu não darei, eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Se Tua mão me sustentar Mas se Tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiada em Ti Se Tua mão me segurar Se Tua mão me segurar Se Tua mão me segurar